Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos falar sobre a organização da avaliação no sentido de bateria de teste, ordem e execução. Bom, a organização e a sistematização das avaliações é extremamente importante porque tudo é levado em consideração e pode interferir positiva ou negativamente numa avaliação ou num teste, desde os trajes, das ordens que são executados os testes, os equipamentos que vocês têm disponíveis para realizar tais testes, até mesmo a disposição do avaliado. E a literatura aponta diversas recomendações que devem ser seguidas, orientadas aos alunos, aos avaliados, antes de acontecer essas avaliações e os testes, como por exemplo, os trajes. Os trajes devem ser adequados, roupas leves, tênis, meia, shorts, sunga, biquíni, no caso das mulheres, roupas condizentes com as avaliações que serão realizadas. Tanto o fumo quanto o álcool devem ser evitados por um período de 24 horas que antecedem as avaliações, principalmente por parâmetros cardiorrespiratórios, que podem interferir em parâmetros hemodinâmicos, como frequência cardíaca e pressão arterial, elevando estas, que podem interferir em alguns testes. No caso do uso do álcool, nós temos aí a questão da gliconeogênese hepática, ou seja, a nova formação de glicose pelo fígado, que acontece quando o corpo está em exercício ou está em um teste. Então, se o indivíduo realizar um teste e ele tiver ingerido bebida alcoólica no dia ou 24 horas antes, provavelmente ele vai ter dificuldade de formar novas moléculas de glicose durante o teste, em virtude do uso do álcool, pode interferir negativamente nesse caso. A alimentação, por mais que o indivíduo não tenha um nutricionista, ele não tenha uma dieta, não deve ingerir alimentos fora do seu costume, fora do padrão que ele já faz. É importante também respeitar o horário. Se o indivíduo tem uma avaliação marcada para as 12 horas, por exemplo, a refeição dele deve ser no máximo até entre 9 e 10 horas da manhã. Não se deve fazer refeições muito próximas às avaliações. No caso do período da manhã, é importante evitar o jejum. Em testes físicos, o jejum deve ser evitado. O sono, é importante que o indivíduo tenha uma noite de descanso adequada, 6 a 8 horas, porque ele pode interferir principalmente no que se refere ao vigor do indivíduo. Não deve realizar exercício físico no dia da avaliação. No dia anterior, tudo bem, ok, ele pode executar o seu treinamento e pode executar o treinamento depois da avaliação. Então, se ele fizer, por exemplo, um teste, uma avaliação, às 14 horas de uma terça-feira, até chegar nesse horário, ele não deve fazer exercício. Depois, ele pode normalmente seguir sua rotina de treinamento. Bom, e a sequência e a organização das avaliações é determinante para a qualidade dos resultados. Por isso, é importante que as avaliações respeitem as possíveis interferências. Exemplo, a antropometria é importante que ela venha antes de qualquer avaliação de capacidade motora, porque se você fizer um teste de flexibilidade antes da antropometria, você pode interferir nas dobras cutâneas. Se você fizer um teste de resistência máxima, pode interferir nos perímetros. Então, é importante que você faça a composição corporal antes das capacidades motoras. Os testes, propriamente dito, devem respeitar os princípios bioquímicos dos sistemas de energia. Eu separei para vocês aqui uma imagem dos sistemas de energia em relação às suas vias predominantes. Então, os testes devem estar de acordo com as suas vias energéticas. Vamos supor, teste do salto horizontal para a potência de membros inferiores. É um teste que dura em torno de um segundo, dois segundos cada tentativa, não mais do que isso. É um teste que vai utilizar prioritariamente ATP. Um teste, por exemplo, como o shuttle run, que em indivíduos avançados, ou até mesmo indivíduos que são treinados, mas não são tão avançados assim, fazem o teste em 10, 12, 14 segundos que seja, é um teste que vai utilizar ATP-CP. Um teste, por exemplo, como o teste de apoio, flexão de braços, no caso, ou o teste de abdominal, que é um teste padrão de um minuto. Por ser um minuto, ele vai, então, formar ácido lático, vai ter a sua via glicolítica acionada, sendo formado, então, lactato no corpo. O teste do vai e vem, o teste do BIP, o famoso Ioiô, é um teste que utiliza o sistema aeróbio, que é um teste que dura muitos minutos, independentemente do indivíduo. Portanto, qual é a conclusão que você chega? Que você não vai fazer um teste do BIP antes de um teste, por exemplo, com o salto horizontal, porque vai interferir. Precisa-se respeitar essa ordem dos sistemas energéticos. Separei para vocês aqui uma organização em sequência prática das avaliações. Primeiro, você pode fazer questionários, anamneses, questionários como nível de atividade física, qualidade de vida, perfil de humor, qualidade do sono, todas essas variáveis que são subjetivas, mas são importantes do profissional da saúde, de educação física, por exemplo, ter em mãos para saber onde trabalhar, e são hoje muito valorizadas na literatura. Posteriormente, os parâmetros fisiológicos. Alguns testes precisam da pressão arterial e da frequência cardíaca, do monitoramento. Mas antes você pode fazer isso para ver se ele está em condições adequadas para fazer o teste. Assim como a glicose, que é feita um período depois da refeição para saber se ele tem condições para realizar alguns testes físicos, por exemplo. Em seguida, em terceiro lugar, os parâmetros morfológicos de composição corporal, como, por exemplo, dobras cutâneas, os perímetros, os diâmetros, os índices de saúde, calcular IMC, calcular índice de conicidade, calcular relação cintura-quadril, tudo que está relacionado com a proporcionalidade e composição corporal. E, posteriormente, então, você realiza os testes de capacidades motoras, força, resistência, agilidade, entre outras que nós temos hoje, dependendo do indivíduo, dependendo do que ele precisa, obviamente. Tendo em vista as questões bioenergéticas, para que você consiga respeitar isso e não interferir nos testes físicos, independentemente se a capacidade é coordenativa ou ela é condicionante. Bom, pessoal, e por fim, é importante falar sobre algumas considerações e precauções que devem ser tomadas, como, por exemplo, não causar danos físicos e danos psicológicos aos nossos avaliados. Não deve jamais fazer ou deixar de fazer qualquer coisa que cause dano ao nosso aluno. Respeite, não realize comentários indesejáveis. Pode ser considerado como uma crítica severa a qualquer tipo de comentário. Então, é muito importante você manter a confidencialidade e o seu profissionalismo, porque todos os resultados que você tem de uma avaliação devem ser expostos de maneira que o avaliado se sinta, por exemplo, constrangido. É importante que você mantenha a sua postura, a sua ética ao avaliar o aluno. Nenhum teste, ele é perfeito. O teste, ele é adequado para aquele momento e para aquelas pessoas. Às vezes, um teste parece simples, mas é o mais ideal para aquele momento. Às vezes, você não tem equipamentos sofisticados para fazer um teste mais complexo. Portanto, todos eles, todos os testes têm suas importâncias e suas falhas e limitações, independentemente do teste físico. Não confunda resultados de um teste com valor pessoal. Isso é extremamente importante. Um resultado acima do padrão, ou abaixo de um padrão, não fala nada sobre o valor de uma pessoa. Exemplo, uma pessoa é obesa, uma pessoa é tabagista. Não menospreze, não desvalorize as pessoas por causa disso. É importante que você organize suas avaliações e motive seus alunos para adquirir hábitos de vida saudáveis, respeitando as suas individualidades. Dessa forma, tenho certeza que você vai ter sucesso nas suas avaliações, independentemente do público-alvo. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de todos vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.